O Atende Aí é uma plataforma digital criada pelo empresário de tecnologia da informação, Lucas Santos, que propõe a retomada de atividades comerciais, mas garantindo maior segurança para os consumidores dentro dos estabelecimentos comerciais. O aplicativo integra o poder público, os clientes e as empresas. Os consumidores usarão o celular para ler um QR Code disponível nos acessos dos estabelecimentos, informando se a empresa está cumprindo as medidas de contenção de acordo com o ramo de atividade. Com o aplicativo, os consumidores poderão ainda agendar a intenção de visita ao estabelecimento, visualizar a lotação do espaço em tempo real, além de receber informações oficiais do poder público. O poder público vai informar todas as recomendações sanitárias para o ramo de atuação e monitorar se as empresas estão, de fato, se adequando a essas normas sanitárias. Já o empresário, ele vai acessar a plataforma eletrônica e vai, seja por meio de anexos, seja por meio de checklists, a comprovação de que tem conhecimento e de que está tomando aquelas medidas. Após esse cadastro, todos os funcionários das empresas realizarão um cadastro rápido, simplificado, para que seja possível ter um panorama de saúde dos seus funcionários que estão em casa. Já a população, ao chegar no estabelecimento, ela vai encontrar uma certidão que vai informar os requisitos sanitários que aquela empresa deve cumprir. Após adentrar a loja ou estabelecimento, na saída, ela poderá realizar uma votação, informando se aquele estabelecimento está cumprindo as medidas sanitárias estipuladas pelo município. Obrigado. Obrigado.